O Nitsugami Path of the Gods é o mais recente título da Capcom, um jogo que lembra bastante a época do experimentalismo da saudosa Clover Studios. Na sua essência, é um jogo que cruza o sistema de combates, com tower defense e ainda elementos ligeiros de construção de bases. Nada de muito complexo, bastante ligeiro até e acessível a todos. A história desenrola-se praticamente sem diálogos, mas com sequências que permitem perceber esta fábula oriental. O jogador assume um guerreiro chamado So, que procura impedir a invasão dos demónios de Sith do topo de uma montanha, onde a Senhora da Montanha, Yoshiro, tem de executar os rituais para banir estas criaturas. Obviamente toda esta montanha é invadida por monstros, obrigando o guerreiro e a deusa a seguir numa processão para banir todos os demónios e purificar as terras por onde passam. Para tal, contam ainda com uma série de aldeões que vão sendo resgatados e treinados como guerreiros para proteger a deusa. No centro de toda a ação está um ciclo de noite e dia, que é o pilar da dinâmica do jogo. Durante o dia recolhem-se os recursos, executam-se as construções de armadilhas ou bases e salvam-se os aldeões, ao mesmo tempo que se abre o caminho para a deusa. Já de noite, é tudo sobre o combate contra os demónios que surgem nos portais, com o objetivo de defender a deusa. Voltando ao dia, temos de libertar os aldeões e amelhar energia. Podemos dar um papel diferente daquele de aldeão, sendo um guerreiro com machado, um arqueiro, um lutador de sumo que funciona como tanque, ou mesmo curandeiros. Os jogadores podem gerir livremente estes aldeões, podem-lhe adicionar as classes, retirar, trocar. Tudo obedece a um sistema de simbolizinhos que representam uma tartaruga ou um peixe que condicionam as classes que estes aldeões podem assumir. Isso é um bocado a batota do jogo de quando nos quer limitar a um certo número de classes, colocam-nos essas barreiras então nos aldeões. Se virem que a estratégia não funciona mediante um tipo de inimigos, podem sempre alterar os guerreiros. Por exemplo, se grande parte dos inimigos são voadores, podem colocar os arqueiros em sítios estratégicos para os eliminar. Mas por outro lado, se estes forem andantes ou rastejantes, podem simplesmente apostar em linhadores e outras personagens que tenham armas melee. Temos de ter toda a atenção quando o sol começa a pôr-se. Vão perceber rapidamente com o barulho, com o som das criaturas, a música muito tensa e o próprio ambiente a ficar mais escurecido. É hora de entrarmos em combate. E este é o elemento Tower Defense. Neste caso, é a deusa que temos de defender com tudo o que temos. E como a nossa personagem não pode estar em todo lado, temos que organizar então os aldeões para proteger a deusa. Podem deslocar-se a cada um dos aldeões, dar-lhe uma classe, podem posicioná-lo no campo onde quiserem, mas mais à frente podem pegar neles todos e puxá-los para si. O objetivo é sobreviver à noite e não derrotar um certo número de inimigos ou de vagas de inimigos. Isto quer dizer que podemos ir eliminando os monstros ou mantê-los afastados da princesa. Podem enverradar pela estratégia que quiserem. Colocar armadilhas no sítio certo, há uma série de canhões estacionários, podem fazer manobras de diversão e a nossa própria personagem pode servir de bait para afastar simplesmente os inimigos da princesa. Alguns inimigos são de relações muito fortes, há mini-bosses, há inimigos mais fracos, mas também há inimigos que causam debuffs à nossa própria personagem, que disparam à distância. Enfim, há uma grande variedade de inimigos para encontrar durante o combate que têm que ir analisando e reconhecer as suas capacidades para tomarem ações imediatas, porque muitas vezes não conhecer o ataque dos inimigos pode ser tarde demais quando eles começam a atacar a deusa. E não se preocupem se algum aldeão cair em combate, este pode ser recuperado logo pela manhã. Neste caso, o objetivo de cada mapa é levar a deusa de ponto A ao ponto B e têm que fazer pragens no meio consoante a hora do dia. Se virem que o sol se está a pôr, o melhor é analisarem o terreno e verificarem qual é a melhor posição para manter a princesa. Esta nunca volta atrás, portanto, sempre que avançarem, podem impedir que ela avance mais até ao seu objetivo, que é exatamente chegar ao portão para abrir acesso a uma nova zona do mapa ou simplesmente acabar o nível. E é aqui que temos que jogar. Podem demorar dias e dias a acabar esse nível, mediante o progresso. Recolher todos os aldeões que estão presos no mapa, portanto, completar o mapa 100%, significa muitas vezes estar em 2, 3 dias, o que significa também 2 ou 3 noites de combates contra os monstros. E, portanto, a colocação da deusa ou a proteção, os sítios onde vamos proteger a deusa é muito importante de analisar antes sequer de começarem a avançar no mapa. No final de cada nível, esse cenário transforma-se numa base, numa aldeia em que tem que recuperar os edifícios. Estes não são mais do que adicionar 2 ou 3 aldeões para reparar. Muitas vezes é preciso apanhar a madeira que está no cenário a dizer aos aldeões vai apanhar a madeira para depois construir o edifício. É uma coisa muito simples, não se preocupem que a construção de bases é algo que podem fazer 100% em todos os níveis por onde passam tranquilamente e dão-lhes bónus. Cada vez que acabam um edifício recebem alguns pontos. Esses pontos servem para melhorar as personagens. Não só a nossa personagem, que pode ser adicionada com um arco, podem desbloquear combos especiais, ataques mais poderosos, mas também os nossos aldeões ou melhor, a classe do aldeão pode ser melhorada. Se vocês gostam muito de lenhadores, então podem distribuir os pontos por as várias habilidades que desbloqueiam, tornando-as mais eficazes em combate. O mesmo para os arqueiros, o ideal é vocês focarem-se em 2 ou 3 classes inicialmente, desenvolverem e depois as classes que vão desbloqueando ao longo dos níveis vão adicionando à vossa estratégia, digamos assim. A personagem pode também equipar telismans que dá buffs especiais aos personagens que estão à nossa volta, aos aldeões, mas também debuffs aos inimigos, explosões de área, enfim, uma série de habilidades que podem desbloquear com esse talismã, podem equipar aquilo que mais vos convier à vossa estratégia. Além dos níveis de Tower Defense e a criação de bases, vão obviamente combater com poderosos bosses. E aqui é o clássico Capcom, aberrações gigantescas, em que têm que ter atenção, têm que, obviamente, eliminar a barra de energia. Estes têm ataques poderosíssimos, são ossos duros de roer, em que têm que, mais uma vez, colocar as personagens estrategicamente no local, ou então não, entrem simplesmente tudo ao molho, atacar. É o único nível em que podemos dizer às personagens ataquem, e eles vão atacar o boss, ou defender, e eles correm imediatamente para trás para defender a deusa. Isto significa que, mesmo estando a combater com o boss, podem vir inimigos de qualquer lado, ou propriamente cuspidos pelo próprio boss, que vão atacar a princesa. E, portanto, temos que andar a combater em duas frentes, mais uma vez, este twist, combater o boss, ao mesmo tempo que defendem a deusa. E, portanto, este dinamismo torna estes combates contra o boss realmente emocionantes e intensos. Não é que sejam totalmente difíceis, mas são pelo menos desafiantes. O jogo terá uma duração de 12, 14 horas. No momento em que eu estou a gravar esta review, faltam-me 2 ou 3 níveis para acabar. O jogo, entretanto, obviamente tem um loop repetitivo, mas deu para perceber que o objetivo é descer a montanha toda até cá abaixo, passar os diversos níveis e de afrontar os bosses. E, portanto, não é algo que vão demorar mais de 12, 14 horas a completar. Não é um jogo propriamente grande, mas é um jogo que também está a ser vendido como um Double A. Portanto, é um jogo a médio preço, digamos assim, que vocês podem acender. E, se gostarem deste conceito, podem experimentar também uma demo que está disponível no Steam. E, se gostarem,